O Fluminense está em reta final dos treinos, pensando na disputa do Campeonato Piauiense. A estreia vai ser no sábado, fora de casa, contra o comercial de Campo Maior. Aqui no Flu, o momento é de ajustes finais e máxima atenção a cada palavra do técnico Eduardo. A partir de sábado, a equipe do Fluminense começa a dar aquele velho check-out nos compromissos da temporada 2023. Começando pelo Campeonato Piauiense, depois tem Copa do Nordeste. E o primeiro compromisso vai ser contra o comercial de Campo Maior. Time que chega mal para a competição, com derrota elástica em jogo amistoso. Mas por aqui, todo mundo está ciente que um dos principais trunfos desse rival vai ser o palco da partida. O estádio Deusdete de Mello. A gente já tem que estar preparado, a gente conversou bastante sobre isso, sobre os gramados do Campeonato Piauiense. A gente sabe que é um pouco difícil, mas os jogadores estão cientes disso, já preparados mentalmente para chegar lá e desenvolver aquilo que trabalhou. Mas eu espero um jogo bem difícil, bem complicado, já que eles estão jogando em casa. E se tratando do Fluminense também, que é o atual campeão, todo mundo tem uma motivação maior. Então a gente está bem ciente disso, passa para os jogadores para que eles possam entrar lá, sabendo disso também, dessa responsabilidade que a gente tem, e buscar o resultado positivo, não interessa qual local nós vamos jogar. E como sabemos, a responsabilidade de quem defende o título de atual campeão é sempre maior. Assim como a expectativa em torno desse numeroso Fluminense, que tem a espinha dorsal de 2022, as pratas da casa que são facilmente reconhecidas, e claro, os novos rostos. E um dos setores que foi repaginado é o ataque. Mas quem chega se apresenta com um discurso de confiança, e fala estar pronto após mais de um mês de trabalho. Foi um pouco rápido, né, pela questão da parte física, mas estamos felizes aí, e vamos implantar o que o professor pediu, né, que é um jogo com velocidade, é um jogo com a bola no pé, né, e nós da frente procuramos fazer o gol. Dentro da competição a gente vai encontrar todo tipo de adversidade, né, que é o que a gente vem conversando. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, dar o nosso máximo e entregar tudo que tem para entregar. A gente tem que fazer a nossa parte,